Conversa com o meu povo Lições do caminho A escola com a qual Jesus formou seus discípulos se realiza ao longo do caminho aproveitando os encontros com as pessoas e as eventuais falhas e perguntas de seus discípulos O ambiente é da Galileia vizinhança do paganismo lugar provocante e desafiador para todos Os discípulos tinham sido chamados em sua maior parte dentre a população das pequenas aldeias da região Vários deles eram pescadores curtidos pelo vento o sol e o trabalho portadores de muitas esperanças cultivadas por séculos por todo o povo de Deus Eram alunos de uma escola destinados a amadurecerem como discípulos como missionários como apóstolos O mestre não quer propaganda mas convivência respeitosa com os processos vividos pelo seu grupo de aprendizes de apostolado Era tempo de cuidado especial com aqueles que ele escolhera A eles mais uma vez Jesus anuncia a dura realidade da paixão morte e depois que desembocaria na ressurreição Era grande dificuldade do seu grupo de discípulos para entenderem esta etapa da formação pois o projeto que traziam na mente era diferente pela situação de opressão e sofrimento vivida por todo o povo da época Era como dizíamos hoje um grande sufoco que aguardava uma saída e eram homens do meio do povo embebidos da mentalidade corrente que os levava a aguardar um libertador que fosse efetivamente poderoso Sinal de que as pretensões incluíam um projeto de poder foi a discussão a respeito de quem era maior Sabemos que os detalhes incluem um pedido de Tiago e João a interferência de uma mãe solícita e quer emprego quer posição para seus filhos Mas no meio de tudo isso havia também o ciúme e a inveja do resto do grupo Jesus lhes revela então os critérios do seu reino com palavras muito diretas Se alguém quiser ser o primeiro seja o último de todos aquele que serve a todos Era a inversão de tudo aquilo que humanamente aqueles homens desejavam E de lá para cá no correr dos séculos Os discípulos de Jesus encontrarão sempre a oportunidade para mudar de mentalidade para mudar de mentalidade um outro nome da conversão Em seguida cegos coxos coxos aleijados surdos mudos pecadores marginalizados em geral como encontramos em outras etapas da formação dos discípulos de Jesus Querido irmão querida irmã Não é difícil encontrar aqui as muitas lições para serem acolhidas na escola da vida que nós também percorremos em nossos dias Quando não se vive a palavra de Deus quando os critérios são pautados pelo egoísmo Ou quando a sociedade constrói casas e estradas baseadas na exploração dos mais pobres com a vergonhosa situação de desigualdade existente em nosso tempo O resultado não poderia ser outro além daquilo que nós estamos assistindo em nosso país Se muitos dizem que o dinheiro sumiu é hora de perguntar sobre o seu destino Se todos mergulharam no engano do consumo proposto nos anos recentes agora alguém leia-se nós alguém deve pagar a conta Infelizmente não se vê em sinais de humildade e reconhecimento das falhas da parte dos responsáveis pela situação de nosso país No domingo de amanhã A liturgia da igreja nos oferece palavras muito fortes vindas da boca e da experiência de um dos apóstolos do Senhor São Tiago que parecem escritas para os nossos dias onde a inveja e rivalidade aí estão as desordens e toda espécie de obras más A sabedoria A sabedoria porém que vem do alto é antes de tudo pura depois pacífica depois pacífica modesta conciliadora cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade sem fingimento Continua São Tiago O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz Escute meu irmão e minha irmã essas perguntas do apóstolo São Tiago tendo como pano de fundo nosso país e o mundo De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós Cobiçais mas não conseguis ter Matais fomentais inveja mas não conseguis êxito Brigais e fazeis guerra mas não conseguis possuir E a razão porque não possuís está em que não pedis Pedis sim mas não recebeis porque pedis mal Pois o que pedis só quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres As crises de toda a ordem pelas quais passa o nosso mundo foram plantadas pela liberdade humana com as escolhas feitas no correr do tempo Quando se planta egoísmo os frutos não podem ser diferentes do que estamos colhendo Quando a sociedade se divide e apenas busca os culpados pelos problemas do outro lado da rua e não dentro da própria casa as consequências vão sempre aparecer Se nos assustam as cenas de centenas de milhares de refugiados que se movimentam hoje pela Europa com países que precisam urgentemente acolher os mais sofredores sabemos que os meios de comunicação durante tantos anos mostraram a cada momento um bem-estar que atrai gente de toda parte uma vida artificial não dá para expor ao mundo inteiro essas coisas e continuar dizendo que só uns poucos continuam privilegiados vai continuar a invasão de povos chegados de outras regiões do mundo trazendo seus hábitos sua cultura suas práticas religiosas os resultados vão aparecer nos próximos anos podemos aguardar pode soar ingênuo da parte de nós cristãos pensar ou dizer que a acirrada competição em todos os níveis tem gerado quadro social de desigualdade terrível em nosso país mas basta olhar ao nosso redor para identificar que as lições do caminho dadas por Jesus foram desprezadas ou esquecidas em nome de um progresso cujo nome é consumo correria prazer desenfreado vícios de todos os tipos liberação das drogas corrupção deslavada governantes irresponsáveis agora querem a legalização dos jogos de azar governantes que não assumem as responsabilidades pelos erros cometidos é a fotografia do nosso mundo pelo visto a escola frequentada foi outra e não aquela de Jesus e nós sabemos e temos que afirmar com força não haverá mudanças senão naquele que é caminho verdade e vida os cristãos são chamados a acreditar na força de uma minoria feita fermento sal e luz e começar de novo a cada dia é necessário voltar a escola de Jesus aprender o beabá do evangelho começar a amar o próximo escolher o serviço humilde partilhar os bens abrir-se a vida da igreja voltar a comunidade paroquial retomar a oração diária receita simples sim são as lições do caminho cheias de surpresas positivas permaneça conosco meu irmão minha irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã queremos colocar a sua disposição um número de whatsapp que você vê já no dia de hoje em nossa tela para que você mande as suas perguntas e suas observações você pode mandar a pergunta escrita ou você pode gravar um pequeno vídeo como tanta gente faz o número de acesso é 91 nosso código aqui e depois vem o número 98802 3444 as pessoas que quiserem mandar através do whatsapp essas perguntas podem fazê-lo de tal forma que aí a nossa produção vai recolher essas perguntas e pouco a pouco nós vamos atrás das respostas não é que eu saiba as respostas todas eu recebo as perguntas e também tenho que procurar junto com você essas respostas hoje nós começamos com uma pergunta de Joércio Sampaio de Barca Arena o que são os pecados capitais o catecismo da igreja católica diz assim os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem ou relacionando-os com os pecados capitais que a experiência cristã distinguiu na sequência elaborada por São João Cassiano e São Gregório Magno chamam-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios quais são esses pecados capitais a soberba a avareza a inveja a ira a luxúria a gula e a preguiça vou repetir soberba avareza inveja ira luxúria gula e preguiça a tradição catequética da igreja lembra também que existem pecados quebrados ao céu quais são esses pecados quebrados ao céu sangue de Abel o pecado de Sodoma o clamor do povo oprimido no Egito o lamento do estrangeiro da viúva e do órfão e a injustiça para com o assalariado existe muito desses pecados quebrados ao céu também em nosso tempo o pecado é um ato pessoal mas além disso nós temos responsabilidades nos pecados cometidos pelos outros quando nós cooperamos com esses pecados quando eu tomo parte no pecado cometido pelo outro direta e voluntariamente quando eu aconselho a pessoa a fazer uma coisa errada quando eu aplaudo aquilo que é errado quando eu aprovo aquilo que é errado quando eu não denuncio aquilo que está errado ou não impedindo quando eu sou obrigado a fazê-lo que as pessoas cometam um erro ou também quando eu protejo aquela pessoa que pratica o mal assim o resultado do pecado porque sabemos que ele gera o vício você repete os mesmos atos fica viciado as inclinações perversas que acabam obscurecendo a consciência que corrompem a apreciação a respeito do bem e do mal e o pecado tende a se reproduzir e a se reforçar embora não possa destruir radicalmente o sentido moral lá dentro da consciência da pessoa fica sempre um questionamento mas o pecado ele se espalha torna as pessoas cúmplices umas das outras faz reinar a concupiscência a violência a injustiça os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias a bondade divina chamadas estruturas de pecado que são expressão e efeito dos pecados pessoais e levam as suas vítimas a que por sua vez cometam o mal constituem em certo sentido um pecado que nós chamaríamos de pecado social essa é a resposta a pergunta sobre os pecados capitais pergunta de Luisa Santos do bairro do Marco o congresso eucarístico será realizado em quantos locais o 17º congresso eucarístico nacional acontecerá em nossa Arquidiocese de Belém de 15 a 21 de agosto de 2016 a maior parte dos eventos vai se realizar na área central de Belém começando do estádio do Mangueirão passando pelo hangar vindo até a catedral a basílica e tudo isso o congresso será aberto no dia 15 de agosto que é feriado em Belém a partir das 17 horas a Santa Missa de acolhida do representante do Santo Padre que nós já pedimos ao Papa para não mandar um representante depois a Santa Missa solene presidida por este representante do Papa é a abertura oficial do congresso no dia 16 de agosto na terça-feira teremos sete pequenos congressos ou grandes congressos até podemos pensar segundo as regiões episcopais na região Menino Deus que é aquela parte que alcança uma parte de Ananindeua depois Marituba Benevides Santa Bárbara e vai até o Mosqueiro nós teremos o tema Catequese Criança e Eucaristia um dia de palestras de atividades de reflexões de manifestações externas de celebrações na região Menino Deus a região São João Batista para facilitar é o eixo que vai pelo Augusto Montenegro vai até Iquaracias Ilhas vai até a Pratinha o tema é Evangelização e Eucaristia haverá atividades momentos de celebração de manifestação do povo de caminhadas tudo durante um dia no mesmo dia a região São Vicente de Paulo terá como tema Eucaristia e Caridade a região São Vicente de Paulo ela pega ali do bairro Guanabara e vai puxando para o lado da Cidade Nova e vai até lá adiante no Curuçambá Paar na região São Vicente de Paulo então aí o Congresso Eucarístico daquele dia vai acontecer também nesta área a região Santa Cruz que pega mais ou menos esse eixo da Almirante Barroso e depois vai caminhando na direção ali da Marambaia vai até o Conjunto Médici vai pegar ali no Marex etc então esta região que vai também a paróquia da Pé-de-Socorro esta área vai ter como tema o mistério do sofrimento haverá por exemplo celebração nesse dia do sacramento da unção dos enfermos para os idosos e os doentes então é um dia muito bonito programado para este público a região Santana que é em torno da catedral região Santana o tema vai ser família então os casais participarão vai haver momentos de oração momentos de formação durante o dia a região Santa Maria Gorete então toda aquela área que pega ali o Guamá o eixo que vai até a paróquia de Terra Firme a paróquia de Fátima a Basílica toda essa faixa o tema é a juventude o tema é da juventude Eucaristia e juventude e na Basílica Santuário durante o dia naquele dia haverá um congresso sobre Maria Mulher Eucarística então o congressista que chega de fora ele vai receber um livreto e ele vai poder escolher o lugar que quer participar naquela terça-feira na quarta-feira chegará uma procissão eucarística que terá começado alguns dias antes em Manaus e Jesus Eucaristia é conduzido pelos nossos rios da Amazônia até chegar até aqui quarta-feira ao cair da tarde a chegada da procissão eucarística fluvial com a chegada com a benção eucarística no portal da Amazônia e um momento de show de música etc quarta-feira na quinta-feira de manhã e de tarde haverá um simpósio teológico cinco assuntos aí é uma parte mais de estudo quem estiver interessado nessa parte vai se inscrever e participar lá no hangar desta parte mais de estudos quinta e sexta-feira quinta-feira à noite a missa no estádio com a primeira comunhão das crianças de nossa arquidiocese sexta-feira também no estádio a missa com a juventude no sábado pela manhã em todas as paróquias os bispos e padres nós já temos 140 bispos inscritos então os bispos e os padres do Brasil inteiro vão se espalhar nas paróquias para atender as confissões do povo amanhã é a jornada da misericórdia na parte da tarde e noite a grande missa no estádio no mangueirão e após essa missa sairão tantas processões eucarísticas quantas forem as paróquias e aí uma noite de vigília eucarística em cada uma das nossas paróquias no domingo dia 21 de manhã a missa em cada paróquia e no domingo à tarde às três horas da tarde a missa no CAM em frente à basílica e a posição eucarística de encerramento do congresso eucarístico depois pouco a pouco eu vou passando outros detalhes outras iniciativas que acontecerão durante aqueles dias então Luiz a sua pergunta foi muito oportuna eu quero observar que na Fundação Nazaré e na Cúria Metropolitana já está à disposição o livrinho com texto base os textos de estudos sobre o congresso eucarístico graças a Deus ficou muito bonito então as pessoas podem procurar podem adquirir para que assim comecem a estudar as coisas relativas ao congresso eucarístico os grupos as pastorais os grupos de jovens a catequese possa aproveitar esta formação que antecipa o congresso eucarístico abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL